Bom dia, Malu. Bom dia. O que você vai fazer hoje? Eu vou andar de quadriciclo. Quadriciclo? De criança. É? Você tá feliz? Eu. Tá empolgada? Tá com medo não? Tem certeza? Então tá bom. Então vamos lá andar de quadriciclo? Vamos! Vambora. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí